Foi assinado hoje o convênio para a elaboração do projeto para a construção do canal do Xinguó em Aracaju, capital de Sergipe. O investimento nesta etapa será de 15 milhões de reais. O custo total da obra gira em torno de 2 bilhões e 400 milhões de reais. Mais de 170 mil moradores da região devem ser beneficiados. O canal com 305 quilômetros de comprimento vai passar por Canindé do São Francisco, Poço Redondo, Porto da Folha, Monte Alegre de Sergipe e Nossa Senhora da Glória e vai permitir diversas atividades produtivas como agricultura irrigada e pecuária.